eu falei gente vocês tão bom né tô fazendo um vídeo aqui para postar no instagram no youtube falando que eu perdi que tô sem conexão e com a internet tá todo mundo sem conexão e com a internet não com essa porra do instagram desse whatsapp caiu né então eu tô fazendo um vídeo que eu sei vai ter muita visualização todo mundo vai vir aqui no youtube e que tá acontecendo no twitter né mano tem twitter então vou fazer aqui no youtube mesmo eu tô deixando o instagram para vocês aí vocês seguirem entendeu aí vocês clica lá e segue eu é só para isso mesmo só para aproveitar o gancho mas agora que eu tô pensando um negócio aqui é como é que eles vão me seguir se a porra do instagram tá funcionando mas logo voltar você segue viu o meu deus do céu aí ó os cachorros bonitos que eu tenho aí ó não vai dar para ver mais aqui embaixo que essa porra não tá funcionando não foi possível recarregar o meu filho de jura 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 não foi possível a azul que a azul que e aí ó segue eu lá beleza eu vou ver se seguiu hein valeu e mostra